Aqui galera, estou fazendo aqui servir desse coelhinho, que estava dentro desse tanque de cimento, a gente chama aqui tanque de cimento. Vendo ele aqui, ele caiu dentro, você bebeu água e congelou. Aí ele congelou, aí eu tirei e botei, resgatei e botei aqui fora, mas ele está entrevado, passou a noite dentro da água, resfriou. Aí está com frio tremendo, eu vou pegar ele e vou enrolar de pano, enrolar de pano, vocês estão vendo aqui, e botar ele no sol para esquentar, esquentar, enrolar de pano, quiete rapaz, vou dar uma coberta, vou dar uma cobertinha para você esquentar. Enrolar de pano aqui ó, todo enroladinho de pano, para ele esquentar, quiete rapaz, estou lhe dando uma coberta, ele dando uma coberta, olha o coelhinho aí. Vê que ele está aqui dentro desse poço, esse poço aqui, ele tem mais ou menos três parmos e meio de fundura, como ele desceu mais de um parmo e meio, acho que ele foi beber água, caiu dentro, ficou sem poção para subir, né. Aí eu resolvi tirar esses golfinhos aqui, para abafar mais esses tanqueiros para o animal beber água e também alguns animais. Por exemplo, esse poço atravessado aqui ó, é rolinha anum, sobe, que eu já tenho achado anum aqui dentro, também aqui dentro, anum branco, anum preto aqui dentro. E também já vi até cobra aqui também bebendo água, aí como é um lugar meio deserto, serve para eles vir beber água aqui, principalmente no verão, né. Aí esse coelhinho, não sei, é um coelhinho já grande, olha a cara dele aí ó, até bom de comer, né. Tem pessoas que às vezes já aproveitavam, como ele já estava aí, ia matar para comer não, mas eu vou cuidar dele, deixar ele aqui esquentando sozinho, né. Esquentando sozinho, olha lá essa cobertinha, para ele descongelar, mas logo quando eu voltar provavelmente não está mais aí. Fica aí viu cara, digo aqui ó, esse é um coelhinho bonito do mato, coelhinho do mato, viu, é que cativeiro não, é coelhinho do mato, olha aqui a cara dele, viu. E que esse é um bichinho bonito, Deus coloca os animais na terra, tudo com algum objetivo, por isso vamos preservar os bichinhos, né. Vamos preservar os bichinhos, olha a cara dele aqui ó, eita bichinho bonito aqui, a cara dele aqui, olha lá de encoberta, vamos preservar ele.